Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, tirar uma dúvida de vocês sobre o 13º de Pernambuco, muita gente está me perguntando, muita gente quer saber como estão sendo feitos os procedimentos de pagamento e a gente vai trazer em outro vídeo o calendário para esse benefício estadual. Antes de passar as informações, peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Então vamos lá. O benefício, gente, o 13º de Pernambuco, ele é votado apenas para o Estado. Então o restante do país não vai receber esse benefício. Leomaroto, eu preciso fazer algum cadastro? Não. Quem já recebeu nos últimos anos esse benefício tem a preferência e vai retirar da mesma forma. Se você tem o aplicativo Caixa Tem, ele cai junto com o seu aplicativo. Se você tem um cartão e faz o saque através desses cartões, você vai usar da mesma maneira. Então você recebe os R$ 400 do auxílio, você quer de Pernambuco e o restante é referente a esse benefício estadual. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que assim que for possível, eu vou te responder. Eu vou passar para vocês o calendário de pagamento, mas ele segue esse cronograma, tá certo? Então, Leomaroto, ele segue o cronograma dos pagamentos do Auxílio Brasil? Sim, gente, porque ele é pago junto. Então ele vai do dia 14, ele já iniciou ao dia 25, mas eu vou trazer o calendário só dele para as pessoas poderem entender como está funcionando os pagamentos. Então se você já recebeu anteriormente, você também vai ter direito agora, tá certo? A esse benefício. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e a gente vai te responder assim que for possível. Até a próxima!